Hemofilia Parece um palavrão, não é? Você sabe o que é hemofilia? Sei! Como se pega? Chazinho cura? Minha vó mandou me afastar? Pode ser uma nova moda emo Eu sei Acho que sim, creio que não Porém, eu vi no Google algo sobre... Blá, 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 blá Tudo vocês veem no Google, certo? Horas... Mas eu também vi no Google Mas, nem só de Google vive o homem E com isso, vou dar uma espiadinha no vídeo Para a gente saber um pouco mais sobre hemofilia Bora? Bernadette, chama a vinheta Fala, meus caros! Sou o Zelão de Alamanca E aqui sempre à minha direita Minha fiel companheira Bernadette Como estamos? Eu... Estou sempre bem Bem lindo e manco Na verdade Muito mais manco do que lindo Porém, contudo, todavia, entretanto E com isso Ao menos temos uma verdade nessa frase Enfim Meus caros Hoje estamos aqui para falar de hemofilia Vocês sabem o que é hemofilia? E para vossa senhoria E para vossa senhoria que não conhece Vai saber E para você, meu pequeno guerreiro de sangue Vai ter mais um vídeo Para poder ilustrar a sua vida Para saber sobre o seu problema Quando houver aquela preguicinha Normalmente de explicar tudo de novo o que você tem Compartilhe o vídeo E também para facilitar A gente vai dividir em alguns tópicos o vídeo Então a gente vai começar com o que é hemofilia Tratamento Tipos de hemofilia E também cura Cura? Será? Será que chazinho cura? Ah, e também E esquecendo o principal Por onde iremos começar Que é a genética Genética Para falar sobre hemofilia A gente tem que partir para o princípio E o princípio Vem com a genética É lá onde tudo ocorre Então eu vou explicar o meu caso Primeiro o meu caso Tá no futuro Próximo eu faço um vídeo mais completo Sobre todas as possibilidades da hemofilia Ok? Então é o seguinte Na aula de biologia A gente viu dos cromossomos E aí a gente viu que a mulher Carrega o XX E o homem carrega o XY No caso da minha mãe A dona Diva Ela carrega o H O H Então um H Recessivo E meu pai O X Dele não tem problema algum Na junção dos dois Na hora da fecundação do feto A minha mãe Doou o X Com o H Meu pai Meu pai doou o Y Tá? Que é o que eu disse Um pouco atrás Que vou explicar no futuro Como fazer as variações É muito complexo É tão complexo Que eu me perco às vezes Nas informações Ok? Um exemplo também Filhos Quais são as possibilidades? Eu sendo hemofílico Como irá ser As minhas gerações? Eu Se tiver Uma filha Então Eu vou doar O meu X Que contém O gene recessivo H E minha esposa O X Normal Então o XX Ela vai ser Portadora Ela vai ser portadora O meu filho Ele vai carregar O meu Y Então ele vai nascer Normal Vamos dizer assim É assim que vai sair as variações Meu neto Há uma propriedade Muito grande Se eu tivesse uma filha Propriedade muito grande Dele ser hemofílico Porque minha filha Irá ser portadora Beleza minha? Por enquanto é isso Genética Hemofilia Você sabe o que é hemofilia? Enfim chegamos a parte interessante Desse vídeo O que é hemofilia? Hemofilia É uma doença Predominante Masculina Que incapacita O organismo De coagular o sangue Entendeu? De novo Hemofilia É um distúrbio Na coagulação Do sangue Ou seja É uma doença Genética hereditária Que se caracteriza Por desordem No mecanismo Da coagulação Do sangue É uma doença Quase exclusivamente Em homens Vale o foco O foco Nesse quase exclusivamente Porque a gente tem as exceções Como tudo tem exceções E a gente Tem Algumas mulheres Que tem Hemofilia Mas isso é assunto Para outro vídeo Tá Continuo não entendendo É muito texto bonito Para palavras complexas Vamos fazer da seguinte forma Vamos exemplificar A hemofilia de fato É falta de algumas proteínas No sangue Que faz a coagulação Certo? Deu para entender isso? Então pense da seguinte forma Deus Fez aquela fila Colocou lá Todo mundo lá Para receber a proteína O hemofílico É o último da fila Então ele tem Menos proteína Na coagulação Do sangue É o último a receber É o bem prejudicado Certo? Deu para entender dessa forma? Se não deu também Não sei o que eu faço com você Parte triste O que acontece? Por causa da falta de fator Hemofílicos tem muitas lesões Nas articulações As articulações são as mais prejudicadas Então é comum você ver Hemofílicos com artrose No joelho Tornozelo Cotovelo Ombro Os joelhos e tornozeiros São os mais graves São os que o hemofílico Tem mais lesões Eu mesmo tenho Uma lesão no joelho esquerdo Não dobro a perna Enfim Mas isso também É consequência Outro fato também Quando a gente tem sangramento É difícil de estancar Quando eu era menorzinho Ficava no sol lá Tentando empinar pipa Tentando Só tentava Que minha mãe não deixava Quando ela via Ela corria atrás de mim Para me dar um cacete Mas a noite Por que ela queria me bater? Porque a noite A gente ficava o dia inteiro No sol Quando chegava a noite Assim Jorrava sangue Assim pelo nariz Jorrava mesmo Eu ia ficar igual um beijo Estava com a minha mãe me xingando E com o nariz assim Não faça isso É Pior Deixa escorrer e coloque gelo Ficou parecendo até o Messi Esse câmbio Que ele fica vendo a buma Com sangue Jorrando pelo nariz Essas são as consequências da hemofilia Ó Câmera focou Achou que tinha alguma coisa importante? Não Só queria mostrar o meu melhor lado Não Não Na verdade não é não A verdade é assim Como tem dois lados Existe dois tipos de hemofilia E uma coisa não tem nada a ver com a outra Não sei porque eu estou falando isso Enfim meus caras É o seguinte Existe dois tipos de hemofilia Hemofilia A E hemofilia B A por falta do fator 8 E hemofilia B por falta do fator 9 Também A Gravidade É Quem tem Abaixo de 1% É grave De 1 a 5% É moderado E acima de 5% É leve Eu sou hemofílico B Grave Tive bastante lesões Por causa da gravidade Bele? Acho que era tudo né? Agora vou ficar Me admirando mais aqui na frente da câmera Tratamento Como que é feito o tratamento de hemofilia? O tratamento é feito através da reposição do fator Tanto para hemofílico A Para hemofílico B O hemofílico A toma o fator 8 E hemofílico B toma o fator 9 Ele é totalmente custeado pelo SUS aqui no Brasil Certo? Por que a gente toma o fator? Lembra que Quando eu falei sobre o que é hemofilia Eu falei das proteínas? O fator é exatamente isso A gente produz pouca proteína Para fazer a coagulação O nosso fator repõe o que a gente falta no nosso organismo Certo? O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo Ele só tem alguns problemas que ele é mal administrado Mas Como hemofílico eu tenho muito a agradecer Porque o remédio, o fator Ele é um remédio de alto custo E graças ao SUS Muitos hemofílicos estão vivos hoje Porque se dependesse da compra desse remédio Prejudicaria muito a qualidade de nossas vidas Ainda mais hoje Que hoje a gente faz a proflaxia Então Remédio de alto custo Tomar duas ou mais vezes na semana E isso doeria muito no bolso Então Graças ao nosso queridíssimo SUS Cura Cura Já não cura É Como eu já falei acima Acima Abaixo Do que eu estou falando Como eu falei anteriormente A hemofilia A hemofilia é uma doença genética Hereditária Então É passada em gerações em gerações E até hoje Não existe cura Mas Com a tecnologia avançando Quem sabe daqui pra frente A gente Vê aí Nas próximas gerações A cura da hemofilia E Para com Coisa de Conspiração Que as farmacêuticas Tenham a cura e não Não disponibiliza Porque ganha dinheiro Não existe nada disso não Tá Aos poucos Vão liberando Mais informação E Quem sabe no futuro Bem próximo A gente tem aí a cura né E a gente pode bater aquela bolinha Andar de bicicleta Correr Essas coisitas aí Que Hemofílico adora fazer né Ou toda criança normal Ou todo adulto Enfim É isso Então meus caras Eu acho que é Só isso Espero que tenha ficado de Fácil compreensão o vídeo Se não ficou Deixa um comentário Aqui embaixo Que eu tento Fazer de uma forma Uma forma mais Dinâmica E Compreensível Vou ficando por aqui É Aqui embaixo Tá passando as redes sociais Se inscreva no canal Deixe seu joinha E Siga a gente lá no Instagram Então Por enquanto é isso E um cheiro do manco Tchau 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 Tchau